Hoje nós estamos justamente no dia 20 de outubro, no dia 18 tivemos o dia do médico. E hoje, nesse dia 20 de outubro, Teixeira de Freitas se orgulha. A Universidade UFSB, a Universidade do Sul da Bahia, ela hoje recebe aí todo esse dote, digamos assim, esse privilégio de formar, hoje na formatura, 78 novos profissionais. Os homens guardiando o nosso corpo, os curas do corpo, porque afinal de contas são profissionais de suma importância. Nós vamos aqui falar com o grande... Gildasio Arlen. Dos santos, é dos santos. E realmente, o que significa, Gildasio, hoje essa formatura, mais 78 novos médicos para Teixeira e região e para o Brasil? O que significa, depois de toda essa longa jornada, aí hoje receber essa formatura? Significa muito para mim, para minha família e para a família de todos aqui presentes. Não só de Teixeira, que é a cidade que nos acolheu, que nos recebeu e que nesse momento pode comemorar conosco essa vitória, mas de todo o Brasil, porque hoje Teixeira forma médico, que vão servir a comunidade local, as comunidades circunvizinhas e a vários outros estados. Então Teixeira está formando médico para o Brasil inteiro, mão de obra de qualidade para cuidar da saúde da população. Hoje é um momento de grande alegria, de celebração para todos nós. A gente agradece muito a Teixeira de Preita, a essa comunidade que nos abraçou de forma tão carinhosa, a Universidade Federal do Sul da Bahia, que nos oportunizou a realização desse sonho. Então, hoje é um dia de extrema gratidão. Como é que você resumiria essa noite? Felicidade, alegria, sonho e realização. E como é que vai ser, como médico, profissional, o que você diria para quem vai te acompanhar assistindo? A gratidão, primeiro a Deus e logo mais faremos o nosso juramento. Então hoje, além de receber a colação de grau, a gente assume o compromisso de cuidar da vida de todos vocês, de todos que passarem, que forem atendidos por nós. Então hoje é o dia de juramento também, de jurar servidão, serviço a todos vocês ao longo de nossa vida, de nossa carreira. Espero, assim como todos os nossos colegas, que a gente possa fazer da melhor forma possível. Atendendo sempre com muito carinho, com muito amor, com muita técnica, porque o nosso paciente merece sempre o nosso melhor. Que você seja esse profissional humano, realmente, que seja de fato esse profissional que vai dar saúde para todos nós. Muito obrigado e boa sorte. Amém. Obrigado, pessoal.